Agora sim, abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deus tem feito esta palavra, utilizando aqui o que foi cantado, Deus tem feito esta palavra queimar no meu coração e tem me dado a direção para que nesta noite eu compartilhe alguns princípios espirituais com base no texto que nós iremos ler. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando você encontrar esta carta, aliás, esta importante carta, localize, por favor, o capítulo de número 5. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Glória a Deus! Você tem pelo menos um motivo para dizer Aleluia! Aleluia! Quando você encontrar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, identifique aí, por favor, o versículo 23, que nós iremos ler este verso e encerraremos a leitura no verso de número 24. Os irmãos e as irmãs que encontraram a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, por favor, se manifestem dizendo, graças a Deus. Graças a Deus! A palavra do Senhor nos diz assim, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, filhos, filhos, e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará, e só os que podem digam amém. Muito obrigado, poderes tomar assento e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de Sua Palavra. Nós estamos diante de um texto que nos é relativamente conhecido. Eu digo relativamente conhecido, primeiro porque é possível que esse texto não seja totalmente conhecido no sentido do que está escrito nele. Por exemplo, é possível que alguém o conheça parcialmente, em especial a última parte que lemos, em que Paulo afirma que o Senhor é fiel, e Ele é quem chama, e Ele é também quem cumpre o Seu propósito. De maneira que, além disso, eu acredito também que boa parte, se não todos que aqui estão, boa parte dos que aqui estão, de alguma forma já deve ter tido algum contato com esse texto que nós, acabamos de ler, no entanto, se nós queremos, de verdade, pelo menos tentar entender esse texto corretamente, e ao entendê-lo corretamente, então buscarmos, com a ajuda de Deus, é claro, extrair algumas lições espirituais, práticas e atuais para a nossa vida no dia a dia, é preciso que nós consideremos algumas verdades, a respeito, não somente do texto lido, como também de toda esta carta. Na verdade, é preciso também, que ainda que de forma rápida, consideremos que Paulo, ele escreve esta carta, aos irmãos que estavam, na grande e importante cidade de Tessalônica, na verdade, esta igreja, ela foi plantada, ela foi estabelecida, pelo próprio apóstolo Paulo, e nós podemos acompanhar, a história da origem desta igreja, a partir do que está em Atos capítulo 17, Paulo, ele chega na cidade de Tessalônica, e como de costume, onde tinha sinagogas, nas cidades por onde ele passava, Paulo então pregava nas sinagogas, Paulo então, em Tessalônica, por três sábados seguidos, ele pregou o Evangelho na sinagoga daquela cidade, O texto nos informa, que em resultado, a pregação do apóstolo Paulo, um número expressivo de pessoas, se converteu ao Evangelho, esse número foi tão expressivo, que Paulo, ele enfrentou, em resultado a isso, uma grande e intensa perseguição, essa perseguição, ela foi tão aguda, que Paulo se viu forçado, obrigado, a deixar a cidade de Tessalônica, Paulo então, deixa, esses irmãos novos convertidos ali, e segue para a cidade de Bereia, em Bereia, Paulo continua pregando o Evangelho, E mais uma vez, em resultado a sua pregação, um número considerável de pessoas, se converte também ao Evangelho, mais uma vez por isso, Paulo enfrenta uma outra perseguição, tão forte como a outra, que o obrigou a deixar a cidade de Bereia, É quando então, Paulo, se dirige a grande cidade de Atenas, quando Paulo está em Atenas, Paulo está preocupado com o desenvolvimento espiritual, daqueles irmãos novos convertidos, que ele havia deixado em Tessalônica, é quando então, Paulo, movido por esta preocupação, ele manda chamar o seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, que ao chegar ao apóstolo Paulo, este então, deu a Timóteo, uma missão, com pelo menos duas partes, a primeira, ele deveria ir até Tessalônica, para cuidar daqueles irmãos, por um tempo, e em segundo lugar, para também colher algumas informações, a respeito do desenvolvimento espiritual, daqueles irmãos, é quando então, Timóteo, se dirige para a Tessalônica, ao chegar ali, começa a trabalhar com aqueles irmãos, e depois de um tempo, então, Timóteo, envia estas informações, que Paulo tanto desejava recebê-las, quando então, estas informações chegam ao apóstolo Paulo, elas o deixam extremamente animado, porque embora, a igreja em Tessalônica, fosse uma igreja, composta de novos convertidos, no entanto, primeiro, aquela igreja permanecia crescendo, segundo, ela permanecia generosa, terceiro, ela permanecia firme na fé, e em quarto lugar, ela permanecia crente, nas doutrinas, que Paulo os havia ensinado, quando Paulo recebe estas informações, como uma espécie de pai, que está feliz, e animado, com o desenvolvimento, e o crescimento dos seus filhos, Paulo então, em resposta, em reação a isto, ele escreve esta carta, que nós lemos parte dela, é importante então, para você que está atento aqui, considerar, que esta carta, é esta reação de Paulo, é esta resposta de Paulo, ao desenvolvimento, e ao crescimento espiritual destes irmãos, então, com base nisso, quando Paulo escreve esta carta, ele tem alguns objetivos, muito claros, jovens, em sua mente, por exemplo, quando Paulo escreve esta carta, ele a escreve, para elogiar estes irmãos, em segundo lugar, para fortalecer, ainda mais, a sua fé, em terceiro lugar, Paulo também escreve esta carta, para preparar estes irmãos, para futuras batalhas, e em quarto lugar, Paulo também, escreve esta carta, para ensinar, a estes irmãos, novos da fé, a respeito do comportamento, que um cristão, que um cristão deve ter, no seu ambiente de trabalho, aqui, eu considero, indispensável, abrir um parênteses, para rapidamente, tentar lhes mostrar, o que Paulo tem em mente, quando ele ensina, a estes irmãos, a respeito do comportamento, de um cristão, no seu ambiente de trabalho, na verdade, quando Paulo fala sobre isto, nesta carta, ele não tem em mente, apenas o aspecto moral, é verdade, que Paulo também, ao falar de comportamento, no ambiente de trabalho, Paulo está falando, também, sobre comportamento moral, mas não somente isso, ao falar sobre isto, Paulo também, tem em mente, que o cristão, ele precisa entender, que para ele, o culto, não acontece, apenas, quando estamos reunidos, com irmãos de fé, para cantarmos, não, o que Paulo está ensinando, aqui, é que, também, no ambiente de trabalho, na execução, na execução, da sua profissão, o cristão, tem que executar isto, com uma forma de culto, ao Senhor, lembra, quando Paulo, em outra ocasião, ele diz, quer comandos, quer bebandos, façamos tudo, para a glória, de Deus, o que Paulo tem em mente, é que, culto para o verdadeiro cristão, ele nunca, acaba, porque, para o grande, ou para Paulo, a vida do grande, deve ser, o próprio culto, a Deus, Paulo, então, está ensinando, a estes novos irmãos, a respeito deste assunto, não perca isto aqui, Paulo continua, e ao continuar, ele mesmo, à distância, e mesmo, levando em consideração, que, estes irmãos, eram novos, na fé, no entanto, Paulo, mesmo, à distância, eu repito, ele, trata, a respeito, do complexo, e delicado, assunto, sobre, escatologia, e quando Paulo, está, encerrando, esta carta, isto é, no capítulo 5, Paulo, ele vai fazer, uma espécie de resumo, e dentre, vários assuntos, centrais, a fé cristã, Paulo, ele fala, no capítulo 5, por exemplo, sobre, a importância, da gratidão, em sermos gratos, em qualquer situação, Paulo, também, fala, sobre, a necessidade, de orarmos, sem cessar, eu confesso, a vocês, que esta semana, eu tenho pensado, algumas vezes, sobre o que Paulo, fala, a respeito, de orarmos, sem cessar, quando, Paulo, fala, sobre, orarmos, sem cessar, ele, não, está falando, apenas, de, orarmos, com os joelhos dobrados, não, porque, quem é, que vai, conseguir, ficar, 24 horas, orando, o que Paulo, está, dizendo, é, que a oração, poderosa, é, aquela, quando, a nossa, vida, se, torna, a própria, oração, Paulo, então, Paulo, então, ele, trata, sobre isso, falando, sobre, a necessidade, de, orarmos, sem cessar, Paulo, também, no último, capítulo, desta carta, ele, fala, sobre, a importância, da profecia, no culto, Paulo, também, fala, e, nos, alerta, a respeito, do perigo, de, extinguirmos, o Espírito Santo, e, agora, Paulo, está, encerrando, esta carta, Paulo, está, selando, esta carta, e, ao, fazer isto, Paulo, ele, quer, coroar, esta carta, é, claro, que, ele, faz, isto, inspirado, pelo Espírito Santo, mas, o que, me chama, a atenção, é, que, Paulo, ele, já, tinha, falado, sobre, isto, mas, ele, escolhe, por, ação, e, direção, do Espírito Santo, encerrar, esta carta, tratando, a respeito, da, santificação, só, quem, pode, e, só, quem, quer, diga, bem, forte, por favor, para, assim, uma vez, só, diga, assim, santificação, santificação, Paulo, então, ele, sela, esta carta, tratando, a respeito, da, santificação, e, o que, me, chama, a, atenção, e, me, faz, admirar, ainda, mais, Paulo, como, escritor, é, que, Paulo, diferente, de, algumas, outras, pessoas, Paulo, ele, diz, muita, coisa, falando, pouco, porque, existem, pessoas, que, falam, muito, e, não, dizem, nada, outros, falam, pouco, e, dizem, muito, é, o caso, de, Paulo, Paulo, em, pouquíssimas, palavras, ele, define, absolutamente, toda, a, doutrina, da, santificação, eu, repito, isso, aqui, só, no, verso, 23, só, no, verso, 23, jovens, Paulo, ele, trata, do, início, até, o, fim, da, obra, da, santificação, Por exemplo, Paulo, só, no, verso, 23, ele, fala, primeiro, da, natureza, da, santificação, segundo, da, abrangência, da, santificação, e, em, terceiro, lugar, da, dinâmica, da, santificação, deixa, eu, tentar, lhes, mostrar, o, que, Paulo, está, fazendo, aqui, Primeiro, Paulo, está, mostrando, de, onde, procede, de, onde, vem, qual, é, a, fonte, da, santificação, Em, seguida, Paulo, mostra, até, onde, a, obra, da, santificação, é, operada, em, nós, e, em, terceiro, lugar, Paulo, nos, mostra, como, a, santificação, é, operada, em, nós, então, primeiro, Paulo, fala, quem, opera, Segundo, até, onde, opera, e, terceiro, de, que, forma, isto, é, operada, em, nós, então, observe, Ao, falar, sobre, a, natureza, olha, como, Paulo, começa, o, verso, 23, ele, diz, o, mesmo, Deus, da, paz, Fus, santifique, olha, o, que, Paulo, está, deixando, claro, ele, está, demonstrando, que, a, santificação, Ela, tem, em, Deus, a, sua, natureza, isto, é, para, Paulo, e, inspirado, pelo, Espírito Santo, é, claro, A, santificação, ela, não, é, uma, ideia, de, homem, não, ela, não, é, um, projeto, humano, não, Paulo, é, claro, em, afirmar, que, a, santificação, é, uma, ideia, de, Deus, É, um, projeto, divino, é, Deus, quem, idealizou, a, santificação, como, padrão, de, vida, para, o, seu, povo, na, terra, O, próprio, Paulo, por exemplo, nesta, mesma, carta, no, capítulo, 4, e, verso, 8, falando, sobre, santificação, Ele, diz assim, quem, rejeita, estas, coisas, que, coisas, das, quais, ele, está, falando, o, que, santificação, ele, diz, quem, rejeita, a, santificação, ele, continua, Não, rejeita, ao, homem, o, que, ele, tem, em, mente, que, homem, que, prega, que, ensina, sobre, a, santificação, ele, diz, quem, rejeita, essas, coisas, não, rejeita, quem, ensina, e, quem, prega, E, ele, diz, mas, rejeita, ao, próprio, Deus, porquê, porque, porque, Paulo, é, claro, em, dizer, que, a, santificação, é, um, projeto, de, Deus, para, nós, é, uma, ideia, de, Deus, para, nós, é, Deus, quem, idealizou, Mas, não, só, isso, para, você, que, continue, a, continua, tempo, não, se, preocupe, nós, vamos, chegar, lá, Paulo, não, diz, apenas, que, é, Deus, quem, idealiza, mas, Paulo, ele, diz, que, é, Deus, quem, nos, santifica, olha, o, que, ele, diz, o, mesmo, Deus, da, paz, Fus, santifique, em, tudo, se, eu, fosse, você, eu, dobraria, a, atenção, para, você, não, interpretar, mal, Paulo, ele, aqui, é, enfático, em, dizer, que, quem, santifica, o, homem, é, Deus, Deus, deixa eu lhe dizer, eu, sei, que, existem, o, que, é, chamado, de, força, de, expressão, eu, sei, mas, força, de, expressão, nós, temos, que, ter, cuidado, para, não, ferimos, doutrinas, bíblicas, e, eu, estou, me, referindo, por exemplo, a, expressões, como, esta, eu, eu, vou, me, santificar, ou, eu, estou, me, santificando, deixa eu lhe dizer, eu, não, tenho, condições, de, me, auto, santificar, eu, não, até, porque, eu, gero, segundo, a, minha, própria, espécie, e, por, mais, crente, que, eu, seja, por, mais, santo, que, eu, possa, estar, sempre, haverá, em, mim, alguma, área, que, precisa, ser, purificada, que, precisa, ser, santificada, alguém, pode, estar, dizendo, não, mas, não, é, bem, assim, eu, até, sou, falho, mas, área, para, ser, purificada, então, a, Bíblia, está, enganada, porque, o, próprio, Deus, diz, por, exemplo, na, boca, do, profeta, Isaías, lá, no, antigo, testamento, dizendo, para, Israel, o, seu, melhor, ato, de, justiça, diante, de, ante, de, mim, é, como, trapo, de, imundiça, olha, o, que, Deus, está, dizendo, o, que, você, tem, de, melhor, perto, de, mim, é, como, trapo, de, imundiça, as, irmãs, e, as, jovens, me, perdoem, me, dê licença, mas, eu, preciso, explicar, isso, quando, a, Bíblia, ali, usa, a, expressão, trapo, de, imundiça, trapo, de, imundiça, ali, é, o, que, hoje, é, o, absorvente, para, as, mulheres, no, período, da, sua, regra, menstrual, olha, o, que, Deus, está, dizendo, pegue, aquilo, que, você, tem, de, melhor, pegou, pensou, então, perto, de, mim, é, como, absorvente, no, período, da, regra, menstrual, de, uma, mulher, o, que, Deus, está, dizendo, é, o, que, você, tem, de, melhor, perto, da, minha, santidade, é, o, pior, então, como, é, que, eu, tenho, condições, de, me, auto, santificar, eu, não, tenho, pastor, então, o, que, que, eu, posso, fazer, a, única, coisa, que, podemos, fazer, é, nos, aproximarmos, da, fã, de, santificador, orando, lendo, a, bíblia, jejuando, consagrando, indo, ao, culto, de, ensino, e, quanto, mais, perto, da, fonte, santificadora, mais, essa, fonte, nos, santifica, quem, deseja, está, mais, perto, ainda, essa, fonte, levante, a, sua, mão, e, dê, o, melhor, glória a Deus, se, você, pode, Paulo, está, dizendo, é, Deus, quem, idealiza, e, é, Deus, quem, executa, a, obra, da, santificação, mas, Paulo, não, diz, só, isso, ele, diz, primeiro, de, onde, procede, de, Deus, segundo, até, onde, a, santificação, ela, é, operada, em, nós, aí, ele, diz, por, algumas, vezes, para ser, exato, três, vezes, ele, diz, em, tudo, se, você, pode, diga bem, forte, em, tudo, depois, ele, diz, íntegros, diga, íntegros, e, depois, ele, diz, irrepreensíveis, diga, irrepreensíveis, olha, só, em, tudo, íntegros, e, irrepreensíveis, que, Paulo, está, dizendo, é, que, a, verdadeira, santificação, quando, operada, na, vida, de, um, crente, verdadeiramente, obrigado, quando, operada, verdadeiramente, na, vida, de, um, crente, ela, não, é, uma, obra, parcial, ela, não, é, uma, obra, operada, apenas, em, uma, área, não, ela, é, operada, em, todas, as, áreas, é, verdade, preste, atenção, se, você, não, me, entende, na, verdade, o, que, Paulo, tem, em, mente, não, é, que, quando, a, santificação, é, operada, eu, me, torno, perfeito, em, todas, as, áreas, não, o, que, Paulo, tem, em, mente, é, que, quando, a, santificação, é, operada, todas, as, áreas, da, minha, vida, começam, a, ser, tocadas, por, Deus, não, tem, uma, área, que, Deus, não, toque, que, Deus, não, tenha, acesso, e, aí, Paulo, ele, encerra, o, verso, 23, mostrando, a, dinâmica, isto é, primeiro, a, fonte, Deus, depois, a, abrangência, tudo, e, finalmente, a, dinâmica, como? e, aí, ele, diz, espírito, alma, e, corpo, só quem pode, diga, por favor, espírito, não, isso aqui não é forte, isso é, mais ou menos, vai lá, diga, espírito, alma, e, corpo, olha, a, sequência, Paulo, ele, diz, que, a, santificação, é, primeiro, no, espírito, espírito, segundo, na, alma, e, terceiro, no, corpo, essa, ordem, não está, assim, acidentalmente, claro que não, isso aqui, não está, nessa, ordem, espírito, alma, e, corpo, por, casualidade, claro que não, isso aqui, está, nessa, ordem, porque, é, assim, que, acontece, é, assim, que, funciona, a, santificação, começa, no, espírito, passa, pela, alma, e, termina, no, corpo, isso aqui, Paulo, está, afirmando, que, a, santificação, ela, não, começa, onde, o, homem, tem, acesso, não, não, ele, está, dizendo, que, a, santificação, começa, exatamente, onde, só, Deus, chega, lembra, aleluia, lembra, como, Paulo, diz, quem, é, que, tem, acesso, ao, espírito, do, homem, se, não, o, espírito, de, Deus, mais, uma, vez, Paulo, está, dizendo, só, existe, um, ser, capaz, de, nos, santificar, quem, é, Paulo, é, aquele, que, tem, acesso, só, ele, ao, espírito, do, homem, é, ele, quem, nos, santifica, quem, aquele, que, nós, estamos, adorando, aqui, nesta, noite, aquele, que, nós, estamos, sentindo, a, sua, presença, pela, exposição, da, sua, palavra, começa, 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 no, espírito, passa, pela, alma, e, termina, no, corpo, Glória, Deus, seja, aleluia, glória, 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 é uma só, claro-se, mas Paulo deixa claro que ela é operada em partes, e aí precisamos recapitular, começa no Espírito, passa pela alma e termina no corpo, o que é santificação no Espírito, que é santificação na alma, e o que é santificação no corpo, o Espírito que é onde começa, lembra quando o próprio Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, ele diz que antes de Cristo chegar na nossa vida, nós estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, mortos aonde? Preste atenção nisso aqui, mortos aonde? No Espírito, que morte é esta? é a morte espiritual, lembra quando Jesus, para você que está atento é claro, lembra quando Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, que negócio estranho é este morto, sepultar morto, o que Jesus está dizendo é, deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos, o que Jesus está dizendo é, que o homem sem Deus, ele é morto no Espírito, o seu Espírito está morto, porquê? Ele está separado de Deus, e aí lembra quando Paulo diz, que o primeiro Adão, quem é o primeiro Adão, quem é o primeiro Adão? O marido da Eva, aquele lá no Jardim do Éden, o primeiro Adão, foi feito, alma vivente, enquanto que o segundo Adão, que é Cristo, ele é, olha só, o primeiro foi feito, o primeiro foi feito, o segundo é, é para gravar, reagir você reage se quiser, isso é uma questão pessoal, é para gravar, o primeiro foi feito, o segundo é, o primeiro passou a existir, o segundo, o segundo sempre existir, por glória a Deus, o primeiro foi feito, alma vivente, enquanto que o segundo é, Espírito, vivificante, o primeiro recebe vida, enquanto que o segundo, cheira, dá, injeta a vida, e aí que Paulo diz, antes de Cristo chegar na nossa vida, nós estávamos mortos no Espírito, mas quando Ele chegou, Ele nos vivificou, ele nos vivificou, oh glória, quem já recebeu essa vida, levante a sua mão, e meu melhor, glória a Deus, que você pague nessa noite, oh glória, 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 a santificação, começa onde nós não vemos, deixa eu lhe dizer aqui, por isso nunca subestime alguém, nunca despreze alguém, pelo que você está vendo, você não sabe o que Deus está fazendo, em uma área que nem a própria pessoa sabe, porque tem coisa que Deus está fazendo em você, que nem você sabe, mas Paulo continua, começa no Espírito, e aí é o que eu acho ainda mais lindo, porque Paulo depois, que ele diz que começa no Espírito, ele diz que a santificação passa pela alma, Aleluia, o que é santificação na alma? Bom, para nós tentarmos, vou deixar aqui, porque Paulo é completo, já dizia Pedro, que Paulo escreve umas coisas que é de difícil compreensão, mas para nós tentarmos entender o que Paulo quer dizer com santificação na alma, nós temos que tentar entender o que Paulo pensa sobre alma, o que é alma para Paulo aqui? Alma para Paulo aqui, é a sede dos desejos, não olhe para o lado agora, que nessas horas tem gente que disfarça, e ainda disfarça de forma espiritual, ele olha para lá e diz que coisa gloriosa, não tem nada de glorioso, olha para cá, olha que forma para olhar assim, olha, para Paulo, a alma é a sede dos desejos, é a central das vontades, é a base dos ideais, é de onde brotam os projetos, é de onde nasce aquilo que faz o seu coração bater mais forte, e observe que Paulo fala da alma antes do corpo, porque o corpo faz o que a alma deseja, eu vou esperar você me olhar, Paulo fala que a santificação, antes de mudar o que eu faço, a santificação muda o que eu quero, então santificação, não é você deixar de pecar apenas, porque tem gente que chega e diz, ser santo é não fazer isso, é não fazer aquilo, não, é também, mas ser santo, antes de não fazer, é não querer, porque tem gente que não faz, mas quer, tem gente que não vai, mas queria muito ir, tem gente que não olha, mas está louco para olhar, não, santificação, antes de mudar o que eu faço, muda o que eu desejo, não é o que eu desejo, se eu agora a pouco pedir para você dobrar a atenção, aqui eu preciso que você triplique, porque aquele texto de Paulo, miserável, homem que chão, olha o que ele fala, o bem que eu quero, não faço, e o mal que eu não quero, está diante de mim todo dia, geralmente nós pegamos esse texto de forma negativa, mas ele não é negativo, se eu fosse você eu atentaria para isso, ele é positivo, e eu vou te dar um exemplo prático, para tentarmos entender isso aqui, hipoteticamente, hoje é sábado, imagina alguém, vou dizer você, alguém, duas horas da manhã, de hoje para amanhã, vai num desses lugares, que se chamam de balada, chega no meio de um grupo de 20 jovens, presta atenção nisso aqui, 20 jovens, e alguém chega ali e diz assim, o que vocês estão fazendo aqui, é pecado, de duas uma, ou vão rir dessa pessoa, ou vão bater nela, porque o argumento seria isso aqui, você está dizendo, que o que eu estou fazendo aqui, é pecado? Sim, eles diriam assim, não, isso aqui não é pecado, isso aqui é meu direito, porque eu estudei a semana toda, e trabalhei a semana toda, e agora eu estou no meu momento de lazer, porque o que a Bíblia chama de pecado, o pecador chama de direito e lazer, e se você disser para um pecador, que o que ele está fazendo, é errado, ele diz que não, que aquilo ali é direito dele, então a pessoa peca, querendo e gostando de pecar, agora pega o jovem da igreja, o mais fraco, que você diz, o mais fraquinho, que você taxa ele assim, ele dá um tropeço na fé, uma coisa às vezes pequena, ele diz, eu não deveria ter feito isso, não era para eu ter feito, eu não queria ter feito, quando eu vi, eu já fiz, porque ele já melhorou, é o que Paulo está dizendo, porque antes de Cristo entrar na vida dele, ele fazia o mal, querendo e desejando, e ele não fazia o bem, não querendo fazer, mas agora ele diz o que, o bem que eu quero, ou seja, a coisa já mudou, antes eu nem desejava, agora eu já desejo, isso é sinal, de que as coisas melhoraram, lembra que aquilo que você praticava, para você era normal, agora não é mais, é sinal, de que alguma coisa, já mudou, em você, quem reconhece, essa verdade espiritual, levante essa mão mais alto, que você pode, eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando, e aqui eu vou profetizar a palavra, Deus vai mudar, os teus desejos, nessa noite, ó glória, a folpa, e como eu estouổi, o convidante, e como eu estou pregando, o nosso destino, tua 입니다, do nosso destino, aplaudou, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto